Rapaziada, o que aconteceu com o Ndobele, hein rapaziada? O volante francês do Tottenham, olha como ele era jogando a Premier League pelo Tottenham e agora jogando no Galatasaray da Turquia, olha o peso dele rapaziada. Engordou demais, hein rapaziada? Pelo amor de Deus. Olha a diferença disso aqui, mano. Isso é louco, velho. Deve ter engordado ali uns 20 quilos no mínimo, hein? E olha essa informação aqui. Em novembro de 2023, Ndobele foi afastado do Galatasaray por pedir em seu menu, por comer no menu hambúrguer, grandes, batata e repesco, velho. Suco, né? Na sua habitação lá do hotel, rapaziada. Eita nóis, hein mano? Que coisa, hein mano? Será que o Ney chega nesse nível aí? Fala nos comentários. Fala nos comentários. Fala nos comentários. Fala nos comentários.